É nóis da manqueira É nós da mangueira É nós da mangueira Onde tu pis É nós, é nós, é nós, é nós, é nós, é nós da mangueira Onde tu pis Vai da frente, lá vem eles Vai brota tipo caida, tô coladão É nós da mangueira Onde tu pis Quem é você? Quem é você? Eu sou do Quem é você? Eu sou Eu sou Eu sou Pit Da mangueira Lá vai fogo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Da mangueira Da mangueira Lá vai, lá vai Lá vai, oh Eu sou, eu sou Da mangueira Eu sou, eu sou Da mangueira Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, logo Lá vai, logo Bota a cara na mangueira Tu vai ver como é que é Bota a cara na mangueira Tu vai ver como é que é Que fuzil é esse, de tripé e de esteira É a ponto 30 aqui do Morro da Mangueira Que fuzil é esse, de tripé e de esteira É a ponto 30 aqui do Morro da Mangueira Tu vai ver como é que é Joga pra frente pro céu, porra Se pesa com a rua da praia Osário vai passar mal É de pala na civil, na BNF Se pesa com o Morro do que Osário vai passar mal É de pala na civil, na BNF É de pala na civil, na BNF É de pala na civil, na BNF Toca a cara na mangueira Tu vai ver como é que é Toca a cara na mangueira Tu vai ver como é que é Que fuzil é esse, de tripé e de esteira É a ponto 30 aqui do Morro da Mangueira Que fuzil é esse, de tripé e de esteira É a ponto 30 aqui do Morro da Mangueira Tu vai ver como é que é Se tenta com a rua da praia Osário vai passar mal É de pala na civil, na BNF Se tenta no murado quente Osário vai passar mal É de pala na civil, na BNF É de pala na civil, na BNF É de pala na civil, na BNF Conta com a rica Música 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 E fim de papo É um pão de chapa quente Filicão é colombiano É um pão de chapa quente O cheiro é colombia É um pão de chapa quente Chupeta, Afeganistão É um pão de chapa quente Segue, Afeganistão É um pão de chapa quente A pegada estão É um pão de chapa quente Cheio de mulher Filicão de papo 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 Não põe, 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 não põ Cheio de mulher, ceguinho, cheio de mulher, RG, cheio de mulher Onde esse morro tá cantando, barulha, blaze, ardevite A ponta trita tá na manga, barulha, blaze, ardevite Quatro, tiro, se mata, blaze Barulha, blaze, ardevite A ponta trita tá na manga, barulha, blaze, ardevite Quem vem pro chão no ponte é o bonde, chapa quente Esse é o bonde Quatro, tiro, se mata, blaze Vou fogo, vou fogo nele Vou fogo, vou fogo, vou fogo nele Vou fogo, vou fogo, vou fogo nele A ponta trita tá na manga A ponta trita tá na manga Manda esse fogó pra cantar, meu irmão Manda esse fogó pra cantar, meu irmão A ponta trita tá na manga Manda esse fogó pra cantar, meu irmão Manda esse fogó pra cantar, meu irmão A CIDADE NO BRASIL 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 TEM, 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 TEM O DJ da putaria Olha o bonde, olha o bonde passando Esse é o bonde, olha o bonde passando Esse é o bonde dos gritos DJ Cabeça Passos serão A patela do bandera A patela do bandera A patela do bandera Esse é o bonde dos gritos A patela do bandera Foi o bonde do São João que botou a bala Pra comer O rastro asfalto no dos acertos ao morro dos macacos Foi atingido por duas granadas Lançadas pelos traficantes Não dá um papo, mano eu não tenho malícia Não ficamos no macaco Foi por causa dos polícia Que puxou por São João E o bonde da batia Última vez que fomos lá Sem neurose matamos seis Última vez que fomos lá Jogamos duas granadas Papai, quem é aquele homem sempre quer matar todo mundo, hein? Tu, 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 tu É o São João Tu, ti, tu, é o São João Tu, ti, tu, ti, tu, é o São João Tu, ti, tu, é o São João Quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Tu, ti, tu, é o São João Puxa o reforque, toma, toma 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 Puxa o reforque O máximo asfalto nos acessos ao morro dos macacos Foi atingido por duas granadas lançadas pelos traficantes Me puxou por São João, me puxou por São João Botar um papo, mano eu não tenho malícia Não ficamos no macaco, foi por causa dos polícia Vem sem Vila Isabel Esse bonde é chapa quente, é o comando vermelhão Botar um papo, foi o bonde do São João que botou a bala pra correr É o São João Me puxou por São João E o bonde dá batia Última vez que fomos lá, sem neurose natamos seis Pra botar o macaco pra correr O acesso ao morro dos macacos foi atingido por duas granadas lançadas pelo ombro dos macacos Do São João que botou a bala pra correr Violência em Vila Isabel Botar um papo, mano eu não tenho malícia Não ficamos no macaco, foi por causa dos polícia Violência em Vila Isabel Quem são vocês? Quem são vocês? Vem beijar com o jacaré Porque aqui a firma é forte 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 Onde do Alex Ludo Onde do Alex Ludo Onde do Alex Ludo O Raphim e o FB Vem beijar com o jacaré 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 Porque aqui a firma é forte Agora vocês já sabem Por que o vídeo em Wagner Detona Vem beijar com o jacaré Vem beijar com o jacaré O bode tá do lado, aqui é o jacaré Os moleque aqui do jaca gostam de fumar maconha O bode tá do lado, aqui é o jacaré O bode tá do lado, aqui é o jacaré O bode tá do lado, aqui é o jacaré O bode tá do lado, aqui é o jacaré O bode tá do lado, aqui é o jacaré Os moleque aqui do jaca gostam de fumar maconha O bode tá do lado, aqui é o jacaré O bode tá do lado, aqui é o jacaré O bode tá do jacaré O bode tá do lado, aqui é o bode tá do lado, aqui é o jacaré O bode tá do lado, aqui é o jacaré O bode tá do lado, aqui é o jacaré O bode tá do lado, aqui é o jacaré O bode tá do lado, aqui é o jacaré O bode tá do lado, aqui é o jacaré O bode tá do lado, aqui é o jacaré O bode tá do lado, aqui é o jacaré O bode tá do lado, aqui é o jacaré E quem vem puxando o bode O bode tá do lado, aqui é o jacaré E quem vem puxando o bode E quem vem puxando o bode Sem neurose, sem calor Vem biscoito e o bode 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 É a mangueira Acabou essa brincadeira E quem vem puxando o bode